Música O programa mais desesperado da noite O meu amigo De Oliveira Ai 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 Pá 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 Oitenta e sete vírgula nove Um aviso pra você Vai começar agora o programa Noite Oitenta e sete Nós não nos responsabilizamos Pela sua decepção Oitenta e sete vírgula nove A vida com muito mais Alegria Alegria Boa noite pra você ligado no oitenta e sete FM Estamos chegando pra mais um Noite Oitenta e sete Começar também mais uma semana Dezenove horas mais quatro minutos Hoje segunda-feira dia vinte e três de julho de dois mil e dezoito Estamos começando mais um Noite Oitenta e sete Claro aqui na sua oitenta e sete FM A nossa paixão sem limites Lembrando que nós vamos juntos até as vinte e uma horas Quando chega a Voz do Brasil O seu programa favorito Porque eu sei que você não gosta do Noite Oitenta e sete Você gosta da Voz do Brasil Mas Voz do Brasil é só depois do programa, ok? Você liga 3206-8587 Participa da nossa programação Pede a sua música e manda o seu alô aqui no nosso programa Claro, se você tiver coragem nessa segunda-feira Se você estiver com a coragem meio pouca Você manda o seu WhatsApp Pra nove nove oito dez oito sete oito sete Nove nove oito dez oito sete oito sete É o WhatsApp da oitenta e sete FM E você pode mandar a sua mensagem de voz Ou de texto Claro e participar da nossa programação Eu peço mensagem de voz Ninguém manda Mas manda pelo menos a de texto Não me deixa sozinho nessa segunda não Pelo amor de Deus Você nos acompanha pela internet Em www.87fmbauru.com.br Também pelo Tunei e pelo Rádios Net E no Facebook Rádio oitenta e sete FM Bauru E pra você que faz aniversário hoje Para você que faz aniversário hoje Os nossos parabéns Que essa data se repita por muitos, muitos, muitos Mas muitos anos mesmo E que você seja muito mais feliz de hoje em diante Mais do que você já foi até o dia de Até ontem você foi feliz de um jeito De hoje pra frente você vai ser Vai arregaçar A felicidade não vai ter pra ninguém Muitas alegrias, muita felicidade Muita união na sua família Muito dinheiro no bolso Muitos amigos Muitas notas boas na escola Na faculdade, no pré Às vezes você tá no berçário Mas precisa de nota pro semestre Senão não dá certo Senão não vai trocar de mamadeira A chupeta vai ficar da mesma cor Então enfim Que você tenha muitas coisas boas E claro, bastante coragem Para ouvir o Noite 87 E a gente começa muito bem O programa de hoje Dezenove horas mais seis minutos Vem chegando Marília Mendonça Ausência aqui no Noite 87 Junto com você até as vinte e uma horas Haja coragem, gente Sei bem O que te faz bem eu sei Mas no fundo eu já tentei